Começa amanhã em Itapecerica a tradicional festa de reinado. A festa tem o objetivo de relembrar a história da vinda dos negros para o Brasil, celebrar a abolição da escravatura. O evento em Itapecerica conta com uma programação extensa e quem está de volta para trazer os detalhes para a gente é a Priscila Mendes. Ei Priscila, uma festa que é mais do que centenária em Itapecerica, não é verdade? Verdade, viu Ana? Já são mais de 200 anos que essa festa de reinado acontece em Itapecerica, uma das mais tradicionais aqui da nossa região. E logo na abertura, a exibição do filme está caindo flor aberto ao público, em praça pública. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa produção é o Luiz Otaviano, ele que é capitão de reinado. Um filme que foi produzido em Itapecerica, Luiz. Bom dia para você. Bom dia, Priscila. Bom dia, Ana Tereza e a todos os telespectadores. Sim, o filme está caindo flor, foi produzido em Itapecerica, mostrando a vivência do universo do reinado do Rosário. Será excepcionalmente este ano de 2024 a abertura dos festejos. Qual que é o horário dele e onde que ele vai ser exibido? Será exibido às 19 horas lá na Praça Santa Cruz, a Praça do Cruzeiro, que é justamente o ponto alto do reinado do Rosário. Agora, a programação, ela vai muito além, é bastante extensa, né? Fala um pouquinho para a gente. Sim, a nossa festa se inicia amanhã com o filme e também com o desfile do boi do Rosário, além da visita geral aos festeiros. Na sexta-feira, o reinado do Rosário começa de fato porque tem o ritual do levantamento das bandeiras. Também a celebração da Missa Conga e o reinado de Chico Rei. No sábado, a gente tem a festa do grande reinado de Nossa Senhora do Rosário, com todos os príncipes, princesas, reis, rainhas, ternos de toda a região e vocês não podem perder. No domingo, temos o clímax do reinado, ao meio-dia, com a encenação da abolição da escravatura, onde a princesa Isabel tem ali a leitura da Lei Áurea e a abolição dos negros. É um momento muito bonito e emocionante da festa. À noite, é feita a nomeação dos festeiros para o ano vindouro. Na segunda-feira, termina com o descendimento das bandeiras e a celebração da Missa em agradecimento. Agora, é importante a gente falar um pouquinho dessa tradição que passa de geração para geração, a importância de se manter isso vivo. Você mesmo estava me contando que se tornou capitão porque começou... Bom, vocês terminaram de assistir agora essa entrevista que foi feita comigo no MGTV Primeira Edição, telejornal da rede Integração Afiliada da Globo, aqui no Centro-Oeste de Minas Gerais. E o objetivo da entrevista era justamente falar da importância da preservação da Festa do Reinado de Itapcirica, bem como da programação do evento neste ano de 2024. Só que tiveram um problema técnico já no final aí da entrevista e acabou que o link caiu. Dessa forma, não deu para concluir o que eu queria ter dito. Já por isso, agora, enquanto eu dirijo voltando para casa, quero compartilhar com vocês o que eu ia terminar de falar na entrevista do MGTV. Quero convidar cada um que está me assistindo, vocês que moram perto, que moram longe, para virem para Itapcirica neste final de semana, entre quinta e segunda-feira próximos, para participarem da mais tradicional Festa de Reinado do Rosário, de Congado, que existe na nossa região. Uma festa que é referência para tantas outras e, já há mais de 200 anos, faz parte do calendário religioso e cultural do nosso estado. Bom, eu ia cantar também lá na entrevista, estava programado para fazer isso, mas teve esse problema aí, não foi possível, né? Vou cantar agora, então. Congadeiro espera o ano inteiro, fica ansioso olhando o calendário, e depois de tanto tempo de saudade, chegou o dia da festa do rosário, Chegou o dia da festa do rosário, amanhã vai começar a nossa festa, para louvar a Virgem Nossa Senhora, e convidando a todos que estão me assistindo, quero deixar um meio abraço agora. Valeu galera, tamo junto, Deus abençoe, viva a Senhora do Rosário!